Oi, Siene. Hoje eu queria mostrar pra vocês como é que eu boto as sementinhas de rosa do deserto pra germinar. Como eu tenho meu grupo do Face, os grupos do Zap, os dois grupos de Zap, e o pessoal pergunta muito como é que eu faço, porque eu comprei a sementinha de rosa do deserto e consegui germiná-la bastante. Então, muita gente fica perguntando como é que eu faço e tal. Então, eu vou contar pra vocês qual é o meu segredo. A primeira vez, eu coloquei pra germinar num algodãozinho, tá? Eu pus algodãozinho molhado, pus na estufa, só que demorou bastante tempo pra germinar. Germinaram bastante, porque eram 16 sementes e 14 germinaram. Só que agora, eu tô usando esse método aqui, que é no substrato, que todo mundo fala que é melhor, né? Então, eu coloquei elas aqui ontem pra germinar e eu vou mostrar pra vocês, contar pra vocês o que eu fiz. Eu comprei o substrato, comprei na pecuária aqui da minha cidade e eu coloquei as sementinhas, eu torrei a terra, peguei a terra, coloquei numa frigideira velha que eu tinha aqui e deu uma torrada, uma esquentada no fogo. Tem gente que fala que no forno é bom, mas só por que eu não pus no forno? Porque meu forno é muito grande. Se eu fosse esquentar um forno só pra torrar uma terrinha pouquinha, ia gastar muito gás. Então, eu coloquei numa panela velha, botei no fogo, dei uma esquentada na hora que levantou a fumaça, eu desliguei. Aí, o que que eu fiz? Deixei esfriar, ficou bem friozinho a terra. Eu coloquei no potinho, né? E molhei, molhei bastante, deixei a terra bem úmida mesmo, pra depois eu colocar as sementinhas, tá? Foi isso que eu fiz. Eu não coloquei a sementinha de molho antes, porque a terra já está bem úmida. Vou pôr o celular aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ficou assim, vocês podem ver que já está com bastante água, está bem úmido mesmo. E aí, o que que eu faço? Eu vou estar colocando um plástico filme em cima delas, porque eu não tenho a tampinha transparente desse pote. A minha é... tá tampando. Então, tem que manter essa umidade aqui, né? Deixar sempre úmida. Eu vou arrumar direitinho aqui o plástico, tá? Eu coloco o plasticozinho nela e não precisa fazer manutenção, não precisa ficar molhando elas mais. E como nós estamos no mês de outubro, e já é uma época mais quente aqui na minha região, então não tem a necessidade de eu colocar elas atrás da geladeira à noite. Só que as outras, quando eu pus ela pra germinar, eu colocava atrás da geladeira à noite, porque foi no mês de agosto e já estava fazendo bastante frio, sabe? E aí, quando era a noite, estava muito gelado aqui na minha casa, eu colocava elas atrás da geladeira. Mas essa aqui não tem necessidade, porque já está fazendo muito calor aqui. Eu vou mostrar pra vocês as outras que eu germinei. Então, pessoal, essas aqui são as primeiras que eu pus pra germinar. Elas já estão com dois meses. Algumas estão com três pares de folha. Essa aqui mesmo está com três pares de folha. Algumas estão com dois pares de folhas, tá? E umas desenvolvem mais do que as outras. Mas elas estão, aparentemente, muito saudáveis. Não tem nenhuma doentinha feinha, tá? E essas sementes são muito boas. E eu comprei na mão da Ana Lívia, a vendedora Ana Lívia. Se vocês quiserem o contato dela, eu posso estar passando pra vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal. É assim que eu faço pra plantar minhas rosinhas do deserto. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiser perguntar, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Que eu responderei vocês. E quando elas estiverem germinando, eu vou gravar um vídeo e mostrar pra vocês como elas estão, tá bom? E vou contar pra vocês quantas delas que germinaram. A Ana Lívia me enviou, ela pôs aqui 20, ó. 20 sementinhas, mas na verdade eu fui contar, deu 21 a sementinha. E eu coloquei elas pra germinar e vou mostrar pra vocês quantas que eu consegui germinar. Vocês podem observar que a terra está bastante úmida, né? E eu acho que assim elas se desenvolvem mais rápido com essa umidade.